Eu sonhei com você, eu quero me deitar Numa tarde assim namorar Entre o azul do céu e o verde do mar Tanta coisa ainda há Amanhã tudo pode acontecer Hoje a nossa vida é pequena Amanhã tudo pode anoitecer Se você vem comigo Eu não choro mais O que eu quero dizer O teu sorriso atrai Entre as coisas mais lindas Você me dá prazer Você me dá cartaz Tudo que eu preciso Amanhã tudo pode acontecer Hoje a nossa vida é pequena Amanhã tudo pode anoitecer Se você vem comigo Eu não choro mais Eu não choro mais Eu não choro mais Eu não choro mais